Olá amigos que gostam de Overwatch aqui no canal, eu sou o Patif e hoje eu estou tentando uma das coisas mais idiotas a se fazer no Overwatch Essa coisa se chama Solo Play, vamos dar uma olhadinha como que vai estar o time Solo Ranked, né? Solo Kill que o pessoal chama Eu estou com um rank legalzinho que é o 56, a temporada ranqueada está próxima de acabar Eu vou deixar um link do site do Overwatch, que é do meu brother, do Niu, e lá ele está explicando o que vai acontecer nesse fim de temporada O que é importante você ter em mente quando você vai jogar Ranked? O ideal é você jogar com um time Quando você não jogar com um time, pode acontecer que nem acabou de acontecer aqui A gente está jogando com 6 indivíduos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 indivíduos, você pode ver que não tem liguinhas entre a gente Lá em cima a gente está jogando contra duas duplas e dois indivíduos, tá? Então tem uma galera ali que está se comunicando e isso vai dificultar horrores a nossa partida Eu queria muito, talvez, tentar ligar o VoIP, vamos ver se eu consigo Deixa eu ver, eu não sei, equipe Hey guys, hey guys, hello, hello, hello Tá, não sei falar no VoIP Tá embaçado, eu mutei essa porra, não, não mutei essa porra não, cuzão Agora eu mutei essa porra, beleza Beleza, eu espero não estar falando Eu vou pedir, tá, eles pediram o tanque, eu vou pedir, eles pediram o tanque Deixa eu avisar então Tá, então, beleza, ranked não se deve jogar solo, por quê? Porque a chance de você perder é muito grande por causa que dá essa merda, sabe? Que acabou de dar ali Que pariu, então eu peguei o meu porcão, que é o meu melhor tanque Porque, mano, você tem que se sacrificar pelo time A derrota aqui pesa muito, sabe? Errei o meu gancho, cacete, vamos lá, peraí, peraí, peraí Dá pra derrubar esse escudo desse cara aqui Vamos dar uma forçada, ó, tem um ranked lá em cima A gente vai tentar, e... Peguei, beleza, dei um hit naquele cara ali Já foi sustento, não, 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 não Ah, tomei, caraca, apertei o botão errado Na hora errada, ok, mas eu já ajudei o time Já fiz duas eliminações, dois abatos de objetivo Vocês podem ver que eu tomei da área de ouro Cara, ranked de solo é muito difícil de jogar E é uma parada muito arriscada Se vocês gostarem, se vocês quiserem, eu trago mais, tá? Mas esse é um vídeo que me dá muito trabalho pra fazer Então se ele tiver mais ou menos o mesmo feedback que os vídeos normais Eu vou continuar trazendo vídeos normais Porque jogar solo ranked é loucura E como eu tava falando, eu vou deixar um link Porque a temporada está acabando O que que isso quer dizer? Tomei o pênis do martelo Tomei o pênis do Marcelo Sai, 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 beleza A Merge tá com... Ah, já dá pra... Ah, cacete, eu matei um e morri Calma, vai ser muito difícil Eu tô muito nervoso Solo ranked é burrice, tá? Ah, é muito vacilo Você não tem comunicação O Overwatch é um jogo de comunicação A gente tem que trocar ideia A gente tem que se posicionar Vai ser muito insano isso aqui Mas vamos lá Eu acho que dá pra gente ir bem Porque a parada é que o jogo tenta equilibrar o máximo possível Tô tomando tiro, não sei nem da onde Tá, eu tô com o ult Deixa eu mandar no chat que eu tô de ult Peguei Era você que eu queria, filha da puta Fudeu Fudeu Ó, isso é uma coisa que pode acontecer com muita frequência Você pegar um time muito ruim, né? O meu time, o nosso game aparentemente não tá fazendo nada O brother dele acabou de só trocar pra soldado Ó, o time tá aqui O ideal é a gente jogar junto Cara, vai ser muito difícil O conteúdo solo ranked é muito vacilo Se eu perder, dificilmente eu vou trazer também Porque é muito ruim, mano Você não poder se comunicar E eu tentei abrir o... Vai, eu errei Ah, meu Deus do céu Esse cara sozinho tá segurando a porra da carga Vem, 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 vem Já me escondeu, não sei onde ele tá Beleza, segurei o gancho de novo Vamos levando, vamos levando, vamos levando O importante aqui é o teu cover Beleza, tem o cover Torrilado Deixa eu ver se consigo afastar esses caras Vamos lá Beleza Ah, filha da puta É muito difícil jogar sozinho, mas beleza A gente precisava dar um jeito de se comunicar melhor com o time Tem essas opções de chat aqui que ajudam um pouco Mas não Não é o suficiente, sabe Então é muito difícil jogar solo ranked Mas é uma parada que eu acho que talvez Dê um conteúdo que alguns mobas tem Então se vocês quiserem, pode ser que eu traga Dual ranked já melhora um pouco, sabe Se eu estivesse com alguém aqui, já era jogável Alguém acabou de me pôcar Eu devia estar com essa pessoa que acabou de me pôcar no T-Speak jogando Mas é a parada Eu quis muito arriscar, eu queria muito saber o feedback que talvez a gente tivesse Beleza, eu peguei um Reinhardt A gente usava Eu acertou as contas Mas a gente conseguiu chegar no primeiro ponto de controle Ok, o nosso objetivo vai ser não deixar os caras fazerem A mesma coisa que a gente tem como a gente fazer Beleza Porcão é isso, mano Porcão grudou no Hulk Puta, eu tava sem gancho, mano Eu saí no shift Agora... Ai, filha da puta O invisível não era certo Ok, a gente tem que focar nesse Lúcio aí Mano, o meu negócio é focar nos caras que tem pouca vida Porque um gancho que eu grudar nele Tipo isso É um kill, tá ligado Então é isso que eu tô tentando fazer Fora isso, meu tiro que explode na frente eu consigo manter eles longe Porque eles ficam em choque porque eles começam a levar hit e eles ficam assustados Errei, errei esse gancho, não podia ter errado Tá, vamos tomar cuidado A gente conseguiu avançar bastante a carga Boa, nosso brother aqui tá lutado sem avisar Mas beleza, tá valendo Beleza, consegui dar uma bela nucada nele ali Ele me jogou pra trás, mas não me deu dano praticamente E agora é a hora que eu preciso lutar Ulta, ulta, ulta Cadê o gancho? 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 Joga ele pelo longe Trava ele, trava ele, trava ele Ah, quase levamos o gancho Beleza, foi uma boa Levamos muita carga Ele rankage é aquele negócio Quem levar a carga mais longe tem a vantagem Então acho que foi um puta push maneiro A parada tá funcionando O time se encaixou, velho O time se encaixou tanto que eu deixei de ser medalha de ouro Os caras tão se destacando A gente tem que fazer isso aí, mano É focar Um lúcio, por exemplo, sempre um problema Um reaper E uma ganchada Um Hulk que eu acertar, brother Eu levo, entendeu? Então é isso que a gente tem que focar A gente tem que fazer a nossa parte muito bem feita E entender o nosso valor pra um time numa ranked, sabe? Vai muito além de se destacar Vai muito além de brilhar Tem que brilhar Ah, que mentira Que mentira Que mentira Eu não sei o que aconteceu, mano Eu não faço ideia do que aconteceu Ele vai dar a volta A gente vai colocar a pressão Vamos aí Eu consigo levar esse macacão Eu faço pra cacete Ih, não consigo não Não consigo não Eu tô, eu tô, eu tô Boa Travamos ele Já dá pra ter que acertar as contas Eu não faço ideia de onde ele tá Mas a gente trouxe para mais um ponto de controle Tem que abrir Falou, Lucião No que esse Luz? Rapaz Tá como chorando na mira do gordão aqui Chora na mira do gordão Maluco, é isso, velho O ganchou Beleza A gente tá com muita chance de ganhar Com um time de solo ranked, velho Isso é muito Isso é muita loucura Isso é muita loucura Eita Tem que tomar muito cuidado Porque se alguém devolver meu gancho Eu perco o gancho à toa Mas sou errado, né Levei Aqui tem um heal Aqui tem um heal Aqui tem um healing Boa, focamos, focamos, focamos Empurra essa carga Empurra essa carga Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá? Não, não tá nas costas Não, meu Deus do céu Não sei onde o cara tá Ele tá, meu Deus do céu Boa, foi embora Ai, que mentira, mano Eu devia ter guardado a saúde Pra ganhar o jogo Mas tudo bem Vacilei, mas a gente conseguiu Manter o Reaper um pouco mais distante Levamos ele Fizemos bem a nossa parte O ideal ali era Eu ter guardado a saúde Pra talvez quando chegar mais perto da carga Mas eu arrisquei Porque a gente tem dois minutos Talvez eu consiga recuperar a ult Até faltar 30 segundos Se eu conseguir fazer esse milagre Que é ter mais uma ult E a gente chegar e encostar a carga ali E falar Tamo ganhando Contestou Eles vão ter que começar a vir um por um Pra segurar a carga Eu não sei quem Veio, mas levou todo mundo Não, foi meu time Solo ranked, cuzão Ganhar um round da solo ranked É muito difícil, velho Caralho Mas foi muito bem A gente tem que ganhar esse próximo round agora Porque se a gente ganhar esse próximo round A gente já garante a vitória, velho Vai mudar de lado agora A gente vai defender Calma Vamos ver o que os caras querem fazer Vamos manter a comp Vamos mandar aqui Keep the comp Acho que eles vão conseguir entender Tipo manter a composição Sei lá Talvez esteja certo Eu não sei como é que os games falam Mas vamos ver Beleza Fomos uma phara Temos umas áreas Beleza Porque se a gente morrer Tranquilo Precisava de um high heart Vamos torcer pro BHMK Another soup Another soup Precisa ter um healing soup A gente tem dois tanques A gente tem a phara Pra dar DPS Beleza Pô, ficou maneiro Porra essa composição aqui Ficou louca, hein, cuzão Aqui ó Já vou até fazer um joinha Pro time to get like Eu acho que dá pra levar Mano A gente vai ter que caprichar muito O ideal era a gente não morrer Precisa de dois tanques Então eu não posso mudar de personagem Mas talvez pegar o A widow aqui Seria muito bom nesse primeiro ponto Ficar lá atrás Ou de Hanzo Mas dá muito medo We have two soup This is nice Boa, mano O time tá muito bacana A gente tem dois soups A gente tem como se manter a salvo Eu vou tentar usar sempre a carga aqui de cover Ó, ali já tem um escudão Eles tem um high então Olha que da hora Que bug Tá pegando hit Caraca, a gente miou o escudo do Reinhardt, mano Que loucura Caraca, nunca tinha rolado isso Beleza, vamos lá Vocês viram que eu fico tenso Quando o bagulho é ranked, né, mano Ranked é foda, velho Fugiu, filho da puta Vou ter que correr, não Levei, levei, levei Socorro, socorro, socorro Elei, segura um pouquinho Passou um game de aqui Ai, errei o gancho nele Puta, só acerta esse gancho, cara Ah, gordo, safado Se eu pego só o Lúcio, mano Eu devia ter jogado um pouquinho mais safe Um pouquinho mais recuado O Reaper tá ali Tá traindo o nosso Ranzo Por que que tem um Ranzo? Não era o ideal ter um Ranzo Agora que eu vi Aquela hora eu falei que era bom ter Mas Eles tão vindo muito bem Eles eram melhor que a gente na saída, velho Meu time se achou da metade da partida Talvez seja uma boa Se o cara trocar essas áreas, velho Eu não vi ele fazendo muita coisa Se tivesse no teleporte A gente ia ter compensado Mas ele não conseguiu colocar Essa skin aqui é muito difícil de passar Mas se a gente conseguir Travar os caras aqui do jeito certo Só pra ganhar tempo Eu quero oficialmente ganhar tempo aqui Era conseguir levar um de graça ali Beleza O mais importante pra mim no momento aqui Era ganhar esse tempo, sabe Beleza, levamos mais o gordão Preciso me curar, preciso me curar Ah não, não precisava não, caralho O cara me curou Beleza Essa é a nossa skin aqui, ó Porque é isso que eu quero fazer, mano Eu quero puxar o cara no gancho E garantir a eliminação De cada um, um por um Ah, cuzão Vem o taque Não, porra Puta, o outro me matou Podia ter um teleporte, né Ai, boa Tem TP Caralho Boa, garoto Beleza Já encurtou muito o nosso caminho Tentar segurar Tentar ganhar tempo A gente não pode deixar eles passarem aqui Esse ponto é o mais fácil de defender É o mais fácil assim Vai Com TP e tudo É o ponto mais equilibradinho Pra gente conseguir defender Mas tá muito difícil Hum, pegaram o nosso TP Pegaram o nosso TP? Eu não sei Eu já vi duas vezes ele ali Parece que ele sumiu Chegou Fuck O cara trocou, não Pode trocar de área, velho Trocou, ele trocou Beleza A gente tem mais DPS agora Pra tentar segurar os caras Não foi muito boa Essa primeira etapa, não A gente não precisa de eles chegarem Se eu tivesse conseguido Mantar aquela esquina O que me ferrou ali Foi o Reaper, né Foi ele que me matou Se eu tivesse conseguido Segurar aquela ali Tomei uma soga Tomar cuidado Nossa, embaçou muito agora, mano Beleza, conseguimos levar Já teve duas vezes Já que eu dei tiro na cara Com meu gancho E não funcionou muito bem, né Hum, solta a batida Solta a batida Solta a batida A gente tem que recuar A gente tem que recuar Ai, errei de novo Beleza, conseguimos levar Porque tava com um orbe do outro ali Tô com um orbe da Discord Foi, morreu Anulamos Errei Só lentei manter ele longe Ferrou Boa, bela ult Diva, caralho Hum, ferrou Nossa, ferrou muito Ferrou muito Ferrou muito Ferrou muito A Rússia não pegou Eu acho que a gente vai perder E eles vão ganhar, velho Ai, eu não lembro Quanto tempo que a gente precisou Pela última Tá na hora de tirar esse Hans, amigo Tá na hora de tirar esse Hans A gente tá aqui ralando, velho Para compor a falta De um Que esse Hans tá causando no time Mas também Ele vai colocar o quê? Porra, sei lá Eu não consegui nem saber O que ele Ele podia colocar a Ana, hein, velho Mano, caralho Que frustrante Sério Nossa, que frustrante Mano É muito frustrante Quando você cola o seu gancho no cara E você dá seu tiro O tiro não encaixa, velho Genji está com você Entrou um Genji Mas o Hans o mantém O Hans tá parado Eu não sei o que esse cara tá fazendo Será que ele tá pensando em trocar? Ferrou Pegou no spawn Pegou no spawn Pegou no spawn Pegou no spawn trap A gente não tá conseguindo sair do spawn aqui Ó, creio que a gente perdeu Eu não sei se vai ser o empate Eu não sei o que vai contar Acho que no desempate Agora eles vão atacar A gente vai ter que defender, né? Eles vão atacar Não, a gente ataca A moedinha decidiu pra gente atacar Mano Mano do céu Mano do céu Isso aqui agora, galera Como vocês viram A morte subida, né? Girou a moedinha O lado que cai na face ali do negócio Ataca A gente vai atacar A gente vai tentar dar porrada nos malucos Certo? Então agora Tá na hora da gente Empurrar a carga A gente tem que empurrar um ponto E se não me engano A gente tem o tempo que sobrou do nosso Que não foi muita coisa É tipo, vai ser dois ou três minutos É muito pouco Tá? Então... A gente vai ter que Nossa, a gente vai ter que jogar muito agora Tipo, muito, muito, muito É um minuto e meio Os caras falando A gente não pode morrer Então a gente tem Lúcio A gente tem Zarya Beleza A gente tem ali Ok, ok, ok Tá bacana a comp, velho Falta um pouquinho de dano ainda Mas não tem muito o que fazer, não Tem que torcer que esse game A gente vai conseguir fazer alguma coisa, né, mano? Ai, ai Eu tô nervoso Eu tô nervoso Vamos já meter o emoji Olha a minha skin A minha skin é muito bonita, né, mano? Muito da hora Essa skin A arma dele como fica De madeira Ai, que nervoso Que nervoso Vamos manter o calmo, mano Se você gostou Se você quer mais rank de solo Aqui, deixa o seu joinha O seu favorito Vamos ver Talvez vai ter dias Que eu anime de trazer solo rank Talvez não Acho que rank de, mano Pelo menos Um quartetinho Precisa estar aqui, né? Aqui você mete Um soup bacana Um tanque Um DPS E um fica extra Pra adaptar o time GG E aí os outros dois relatórios Pegam o resto, né? Então Vamos lá Bora Eles tentando ganhar A cada segundo Vamos gastar tiro nessa porra não Vamos aí, vai Usar em cima Calma Ah, bugou, velho Nossa, como é frustrante Essa porra Meu Deus do céu Lucy quase me jogou Beleza Levamos a Phara Vamos aí Nossa senhora Ah, eu e o porco dele Tamo junto Sério Deu, deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Filha da puta Me congelou Ah, meia Muito boa pra ganhar tempo Cacete Empurramos, empurramos, empurramos Vai, 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 vai Tempo esse, tempo esse Calma, prorrogação Merda Merda Fudeu Fudeu Fudeu, fudeu muito Fudeu muito grande Errei aquele gancho Não podia ter errado Pesquei, filha da puta A justiça vem da porra nenhuma Abate dupla Abate dupla Ah, filha da puta Ah, filha da puta Ah Só vamos, filhão Solo rank de linda, viado Vitória 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 do solo rank de linda Eu imagino que vocês estão até com o cursoado Que nem eu Foi maravilhosa essa partida Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Três medalhas de ouro Duas medalhas de prata Malucão Eu vou votar em mim, velho Porque agora esse finalzinho aí Na moral Na moralzinha de leve assim Foi lindo Foi lindo demais Se você gostou Deixa o seu joinha Ranked Vamos ver pra que rank eu fui, velho E eu falei Deixei o link do Neo aí Se você quiser saber A recompensa das rankeds Do Overwatchers Ah Nossa Tô até passando mal, velho Você tá maluco Jogamos demais Jogamos demais Fizemos muito bem o nosso papel Eu preciso descansar Eu preciso tomar uma água Ah Caralho Tá bom, mano Tá bom Vamos aí Vamos aos 65 Essa é a meta Mano, gostou? Deixa o seu joinha Que eu trago mais Solo rank é foda Mas foi maneira É nóis Um beijo pra vocês Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau